Ele mandou direto, subiu o Léo, desviou de cabeça, tá viva, vai lutar por ela ainda. Insiste a equipe de tricolor, o Luciano recuperou, deu a gafinha, levantou na boca do gol, toque de cabeça! Calori! 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 Gol! Calori! É do São Paulo! Galera, e pra abrir o placar do Morumbi! Erro na saída de bola do São Paulo, avança o Seracastilho, Cleber na cara do gol, dominou, bateu! Gol! É do Ceará! Cleber pra empatar o jogo do Morumbi! Tempo de saída de bola do São Paulo, Arboleta é bom no passo, o Ceará retomou na velocidade! E o Unicastilho carregou, serviu por dentro, o Caipão dominou entre os dois zagueiros e invadiu a grande área! E de pé direito, bateu firme na saída do Jandrei! Gente, a linha lateral do Lival Júnior pede pra marcação, avançava, hein? Michel Atmacedo tira o espaço dele, bola rola por dentro, André Anderson! De primeira, cavoquinha na grande área pro Caleri, de costas pro gol, tentou o giro, rolou! Olha a batida pro gol do André Anderson! Gol! Rodrigo Nestor! E gol, São Paulo! Dentro dos grandes, é suprimeiro! Tu és forte, tu és grande! Dentro dos grandes, é suprimeiro! Rodrigo Nestor pra meu lugar de novo, São Paulo na frente, no Morumbi! Numa jogada de insistência, o São Paulo tentou, martelou! E o Rodrigo Nestor, de primeira, fuzilou o João Ricardo! Bola esticada pro Caleri, ele fez um pivô, lutou de costas pro gol, contra dois marcadores! Rolou Marcia! E aí veio o Rodrigo Nestor, de pé canhoto! Uma chicotada na bola! Cantinho esquerdo do João Ricardo, que foi lá! Chegou a desviar levemente, mas não evitou uma entrada na bola! Abocaram o gol, Peixoto de cabeça, desvia Mendoza! Tá impedido, a arbitragem tá pegando impedimento do Mendoza, no momento do desvio do Matheus Peixoto, pro segundo pau! Tava seguro o árbitro e o bandeiro, os dois estavam seguros, mas é um lance rápido, porque a defesa tá saindo, e o árbitro faz o sinal do VAR e confirma o gol! É gol do Ceará! Gol! É gol do Ceará! Mendoza para empatar o jogo do Marombi! Combrança firme do Vina de escandeio, Peixoto subiu, desviou, Vina com o Igor Vinicius, aliás, o Mendoza com o Igor Vinicius, Mendoza nas costas do lateral, se deslocou, e de pé direito, tocou para o fundo no gol! Mendoza esticou!